Vocês viram um vídeo na escalada que aparece uma dona atrás do balcão e entra uns homens, comandante? Quero acreditar que são... Esse vídeo aí, vocês viram? Rapaz, vocês assistiam o Cona, o Bárbaro, vocês assistiam? Eu já sou, já tenho 50, né, vovô? Essa mulher colocou os ladrões pra correr, cadê Didio? Peraí, primeiro deixa eu ver a mulher ali. Porque, não tem áudio não, né, mas a gente entende que são dois ladrões que entram no interior do supermercado. Ela primeiro tá conversando, ó, gurizada, gurizada, você sai por bem, eu não vou sair. Há informação que eles estão correndo até agora e a medalha é de ouro na Olimpíada. Cadê o nosso cracass? Didio, esses dois aí, medalha é de ouro na corrida, né, Didio? em todas as categorias tem gente que já chegou saindo da frente e que pra próxima olimpíada já tem medalha de ouro porque a ação foi muito rápida aqueles que estavam na intenção de praticar um roubo em andamento contra uma comerciante de 48 anos de idade que na região de Sinopela abriu seu estabelecimento comercial fez o seu investimento foi surpreendido por uma dupla dupla essa que graças a Deus não estariam armados não estavam armados não teriam ali um revólver, uma pistola mas a senhora foi bastante corajosa e após essa atitude dela lá na cidade, o vídeo acabou viralizando em todo o estado do Mato Grosso até fora do estado onde a atitude dela chamou atenção mas que não serve como exemplo para outros comerciantes, Papão você é o primeiro que você apontou correto o Didio, eu gosto de você dentre outras coisas por isso olha de brincar, brinca, olha de falar sério ele sabe falar sério, óbvio que a gente não recomenda eu estou utilizando o bom humor porque graças a Deus não aconteceu nada com a dona, poxa agora eu vou falar uma coisa para você peça atenção, Denis a dona colocou para correr dois ladrões e dois cachorros e dois cachorros ó, pode vir ali o momento em que ela pega a espada coma o bárbaro ela bate, olha lá dois homens e dois cachorros só para dizer os cachorros são os últimos ali, tá gente? play, play, play a história que a nossa equipe irá contar se trata de um mercado que recém foi inaugurado no município de Sinop um pouco mais de 500 quilômetros de Cuiabá onde uma senhora reagiu a uma ação criminosa algo que não sirva de exemplo para aquele que é telespectador ou que é comerciante uma orientação passada pela polícia militar e também pela polícia civil de acordo com informações a dona do mercado reagiu a uma tentativa de assalto ela expulsou dois assaltantes com o uso de um facão no bairro Morumbi na cidade de Sinop as câmaras de segurança registraram o momento em que os criminosos chegaram no local com camisetas amarradas no rosto para não serem identificados segundo a dona do comércio de 48 anos de idade ela afirma que o comércio tem apenas seis meses e que essa é a primeira vez que ela sofreu uma tentativa de roubo ela ainda afirmou que eles não conseguiram levar nada por isso ela optou a não registrar um boletim de ocorrência de acordo ainda com as palavras dessa senhora ela se sentiu segura quando ela percebeu que eles não estariam armados mas a cena acabou viralizando quando ela pega atrás do balcão um facão e vai atrás dos criminosos a polícia militar com a polícia civil afirmam que situações como essa não podem ter uma reação por parte do trabalhador que deixe levar aquilo que precisa ser levado não há segurança em saber se estão armados ou se a arma é de mentira ou de verdade se estivessem armados talvez a história poderia ser contada diferente um latrocínio que é o roubo seguido de morte essa é a orientação por parte das polícias em situações iguais ou semelhantes a essa com imagens de Giovanni Soltz apoio técnico Deron Giovanni Júnior aconteceu tá na tela Boa Didi o Didi pontuou bem eu posso até utilizar o bom humor mas eu repito pode deixar o clipe ali ainda comandar a gente não tá incentivando ninguém a ter a mesma reação dessa empresária até porque os ladrões os bandidos aí tem muito pouco ou nada a perder né felizmente nesse caso eles não estavam com uma arma de fogo porque se não faria o enfrentamento porque a maioria deles dona não respeita nem a mãe e aquele que não respeita a mãe você acha que vai respeitar alguém na rua filho hã hã hã